Senhores e senhores, rapazes e raposas, meninos e meninos e desavisados que sintonizam o meu canal sem saber Juca nada pra você e pra você, vem, vem, vem! Estamos de volta, senhoras e senhores, aonde? TDC Vila Missionária, zona sul de São Paulo, prefixo 011, pra você que quiser ligar pra gente Agora não, porque o telefone tá quebrado? Rapaziada, é o seguinte, mano, mais uma vez aqui na minha quebrada, saudade de gravar desafio aqui Pra você que é inscrito no meu canal, muito obrigado pelo seu carinho e sua atenção Pra você que ainda não se inscreveu, então por favor, desce aqui, ó, se inscreva no canal Já deixa o seu like pra fortalecer o vídeo pra gente poder criar mais conteúdos pra vocês E agora, senhoras e senhores, vou trazer os meus convidados de hoje Matando a saudade e trazendo pessoas novas, por exemplo Ele, o sensual, o mais atraente, o dançarino, o cara mais envolvente do futebol brasileiro Filipinho do Tchac Olo do Maré, olo do Maré, rei E aquela tradicional, não, não, aquela que fez sucesso em todo o Brasil Boa Te pegar na tola, te pegar na tola Te pegar na tola, te pegar na tola Te pegar na tola, te pegar na tola Te pegar na tola, dá um beijo e bora Te ver Ai, caralho Filipinho, seu fila da mãe Não, se liga na picadinha desse cara Você tá lindo, eu vou amostra Nossa senhora, põe que tava mais bonito Ih, essa é o fila da mãe Caralho Como é que você tá a sua vaca? Boa, caralho Tudo tranquilo? Fica de pipa, nem eu nem pra tirar os bagulhos, viu? Soltando pipa da porra, cara Ai, ó Como é que tá soltando os pipa, hein, velho? Soltando os pipa Você tá metade de Felipe Melho, metade de pipa? Você tá comprando pipa aonde, né? Metade do Caralho, eu tô desenrolado Toma, tá brincando, né? Senhoras e senhores, Filipinho, saudade desse cara que sempre venceu no meu canal E eu não tenho vontade nenhuma de trazer ele de novo Mas a galera pediu, tá aqui, Filipinho Agora eu queria falar pra vocês o seguinte Se liga só Um cara importante Um cara fenômeno Um cara sucesso Vamos ver se vocês sabem quem é Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem pro futebol O futebol tá voando O baixo tá estralando Tá pegado Não esquece a caneleire O seu canele tá batendo Mas que minha mãe nervosa Tá pancada Foi o capacete Que é só pedadar Não, nunca Soltava Soltava Bota a faca de qualidade Soltava o negócio Só tapa de primeiro Toco no seu pé E você toca no meu pé Não é pra ficar dando passe forçado Não, família Eu quero jogar Só com as lendas Só com as lendas A fatiada agora Só chicotada do indianatório Seu chapéu é péu Vem, não vem Seu chapéu Tô de seleção Tô com a dente Tô com a faixa Vem, vem O arco agora é a banana Faz a banana Vem pro fute Vem pro fute O arco agora é a banana Faz a banana Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem pro futebol Que satisfação Que satisfação Tô aqui com você Meu aliado Vem pro futebol Felipinho no canal Do Jucanália Se liga só Que o desafio vai ser Top Que isso, maluco Você tá em cima do Jucadelo Tio, postura com o malandro Tá brincando, né Mas você tá falando É de Jucadelo, cara Rapaziada Com muito prazer Muita satisfação Felipinho Vem pro fute Vem pro fute Que jogou esse final de semana Com ninguém nada mais Nada menos do que Falcão Ronaldinho Como é que foi, mano? Denilson Só as lendas Eu tô até capuceira Até agora Caralho Que da hora, mano Foca aqui Só as lendas, cara É, deixa eu ver Que da hora, mano O bruxo me deu tapa De qualidade Eu fiz o gol Fiz o gol no goleiro Da seleção brasileira De futsal Tiago Como é que sai Quando vai ver esse gol, hein Vai lá no meu canal Do YouTube Hashtag Vem pro fute Espaço Alfredo E no meu Instagram Vem pro fute Underline Oficial Se sabe Tá no Instagram Vem pro fute Isso Já se inscreve Aí entra Lá no Instagram dele Vem pro fute Oficial Vai tá esse gol Ah, caralho Eu vi o vídeo Eu vi o gol, cara Isso é uma vaca Meteu logo uma caixa Não, ele foi no desafio Da Tango League Meteu gol Foi no desafio Porra do Ronaldinho Meteu gol Com nós não tem erro Vagavoro tá assim Deixa seu like aí Se inscreve no meu canal, hein Rapaziada Vai lá no canal dele A descrição também Aqui no link da descrição Aqui o canal dele Instagram Toda parada Felipinho também Eu tô sem canal Mas logo mais Tô chegando com meu Não, mas eu tenho um dentista ali Que ele pode fazer um canal Pra você rapidinho Galera, o Felipinho vai participar Vocês querem o Felipinho no meu canal Mais vezes? Coloquem no comentário aí Se vocês querem o Felipinho ou não Se vocês não querem Só coloca assim, ó Não Tá bom Mas eu espero que vocês gostem Do Felipinho Assim como eu gosto dele Então, rapaziada O negócio é o seguinte Como o desafio é com o Vem Pro Fute E com o Felipinho O Felipinho eu nunca ganho dele no meu canal Hoje eu vou ganhar Em nome de Jeová Vem Pro Fute A principal característica sua é o quê? O tapa de qualidade monstra Ok Então é o seguinte O desafio vai ser do tapa de qualidade Certo? Primeiro desafio Tapa de qualidade na camisa no ângulo Vamos ver se a gente tem qualidades De acertar no ângulo O segundo A segunda rodada é Cruzamento de primeiro Cruzamento do fundo Bate tapa de qualidade no goleiro Certo? E o terceiro desafio Falta com tapa de qualidade Pra ver quem tem mais categoria Falando em goleiro Temos ali a nossa preciosidade Nosso pequenino Catuaba Senhoras e senhores Catuaba Que é um menino baixo Graças a Deus Catuaba Vá pra ela Vá pra ela Vá pra ela Vá pra ela Sabe pra galera Ver o tamanho dessa fera Se esse moleque Tomar um gol de cobertura Eu mato ele Olha isso aí mano Olha que absurdo Bicho Coloca aqui Olha eu Tem que botar dois Vai lá Vem Pro Fute Fica em pé aí Deixa eu ver Vem Pro Fute Também é alto Eu tô vendo Mas igual o Catuaba Não tem não Mas aí na moral Fala em tapa de qualidade Toma aí na rede Vamos pro desafio Rapaziada E pra gravar o desafio de hoje Quero mostrar pra vocês Com exclusividade Essa nova bola da Adidas Top Eu não quero nem abrir De qualquer jeito Pra não rasgar a caixinha Que eu quero levar pra casa Pra valer a reflexão A nova bola da Adidas Oficial da Champions League Certo? Então na moral Falou em tapa de qualidade Falou em bola de qualidade Tá brincando A respeita Aí ó O cara não cresce O que que dá? Então vamos para o desafio No tradicional Joaquim Bo 2x1 Vamos no 2x1 Pra ver quem começa Certo? 2x1 Opa Felipinho começa Esse desgraçado Já ganha até no Paroímpa Par Caralho Ganhou um Paroímpa, mano Caralho Estourei Então primeiro Segundo Terceiro Certo? Então vamos lá É o que Felipinho? Primeira bola Eu já vou derrubar a Preta lá Na segunda A Azuzinha E na terceira Eu jogo para fora Primeira, hein? Já vai Ó Presta atenção O vento já está a favor Do Filipinho O vento já está a favor Eu não fiz nada Eu falei que ia derrubar a qual Primeira A Preta É o que Felipinho? Primeira bola Eu já vou derrubar a Preta lá Já está caindo Porque está em choque Então vai Então vai Tem cinco chutes para o Filipinho Mete marcha Se arregaçado Foi O desafio não é travessão Só para você saber Está bem de mira Graças a Deus Está difícil hoje Vamos ver Cadê o tapa de qualidade? Cadê? Só para aquecer Nossa, moleque Ai, arrombadinho Então agora ajuda nada A senhora que veio Ganhou tua habilidoso Maestro talentoso Fica vendo O lateral esquerdo O monstro sagrado Olha lá O mito Olha lá A altura tem Alta destino Aí mesmo é, Felipinho Tá trabalhando Ele está acabado Olha lá Puta, mano Ai, mano Olha o mais forte Tem que acertar essa Porque o BepoFoot De certeza Que vai acertar Tá lá Cinco chutes errados Também Porra, Felipinho Eu não podia deixar você Porra No zero, né Então Fica tranquilo BepoFoot, agora você Cinco chutes, hein Dá certo de primeiro, hein Vamos ver, família Vai Vai Eu sou um mensageiro Eu se sinto mal Como eu tô que bom Porque eu tô que, tô que, tô que bom Como eu tô que, 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 tô Eu sou um mensageiro Ai Ei, 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 ei Lado a lado É nóis, família Aqui, ó Quebrada Acertou, viado Parabéns Primeira rodada Já arregaçou Dá o chute 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 Passou dez centavos Passou dez centavos Tá bom pra bosta Bom, primeira rodada, então Vem pro fute Acabou de vencer Um belíssimo chute, né Fez jus, aí eu vem pro balto Só tapa de quadrigaio Sim, é muito treinamento ali, ó Que moleque embaçado Agora vamos pra segunda etapa do desafio Segundo round Segunda rodada Que é tapa de qualidade Chute de primeira Então é isso Segunda rodada Um a zero Pro vêm pro fute Eu e o Felipinho Tamo na canela Vamos tentar empatar E virar esse jogo aí Vambora, sua lenda Vem, vem, vem Vem, vem Vem pra lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Manda no peito, pai Boa Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom Eita, pô Agora, cara Vai, é a Catuaba Vem, Catuaba Excelente defesa do Catuaba Uma parede Um poste Um guindaste Um muro de berlim Dois Juntos pra fora E um gol Excelente, tá na média boa Tá na média boa Agora, um Bela defesa E outro braço Vamos, pai Só tapa Nossa, gente Aqui não tem como errar, né, pai Ó Aqui não tem como errar, né, pai Aqui não tem como errar, né, pai Aqui não tem como errar, né, pai Tentemos que ela não tem que ter só tapa de qualidade Aqui não tem como errar, né, pai? É hoje que eu sou a próxima bola Olha, aquela dominativa A bola parou Ai, ai, não tem como errar, né, pai Ai, não tem como errar, né, pai? Aí, agora É hoje, ai, vai, 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 vai 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dominou. De primeira? Aí, mete marcha. De primeira. Pegou distância, bateu. Catuaba nele. Filipinho, manda um pouquinho mais. Quebrou a coroa. Agora vai. É disso que eu tô falando. Aí, aí é caixa. Meu parça. Boa moleque goleador. É disso que eu tô falando. Boa! Três chutes. Bem pro fute só fez um gol. Vamos agora para o terceiro, terceiro e último desafio, que é o das faltas. Chama. 3, 2, 1. Ela é uma boa menina. Vamos pular. A paz que é graça com aquele vinho do bom. Chama. A paz que não merece tirar o seu batom. Vamos pra falta. E agora, três faltas para cada um, ok? Ok. Três faltas para cada um. Quem vencer, ganha. Quem perder, não vencer e vai perder. E vamos para a última rodada. Vamos. Quem vai começar a bater primeiro? Filipinho. Vamos lá. Vamos. Vamos fazer os três, cara. Vamos. 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 Pode ir! Lá vai, hein! Caralho! Excelente, excelente! Errei uma, hein, Calupa, hein? Vai! Salupa é do super poderes? É, Salupa tem poderes! A porra! Se trope, cara, vai! Agora deixa o canalha! E o goleiro que tá logo atrás da barreira, eu vou meter logo por cima da barreira aqui em cima do Vipfute! Valendo, hein! Pula! Pelo amor de Deus, Erdo! Pula! 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 Moleque, eu vou dar no mesmo lugar! Pula! 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 Só tapa de qualidade, irmão. Tá brincando? É só tapa de qualidade. Mano, o Cataba não parece... Tipo, do jeito que ele tá parecendo. Não lembra um aranha? Tipo, Alacrimeja. Filho das aranhas. Põe o mão no chão assim, Cataba. Aí. Minha aranha. Igual Zívia da aranha. Então, toma, meu amigo. Já bateu. Já bateu. Epa! Epa! Na barreira com a mão. Vou dar só uma opção. Ou volta a falta ou é pênalti? Oxê. Barreira com a mão? Tá brincando, meu filho? Volta. Aí, se pular, vai tomar uma bolada no saco, hein? Já bati. Pênalti sem olhar. Chutei no travessão sem olhar. E agora, senhoras e senhores... Ué, tem uma falta, senhoras e senhores. Se liga na pompa, hein? Opa! É, foi na mão também. Pegamos. Sabe que eu tô com fita igual o jogador de vôlei? Tá. Vai chegar a ficar pegando a bola na mão. Eu só quero te falar só um bagulho. Você já tá fora da decisão, tá? Excelente. Tá? Agora é o seguinte. Ou eu empato com você ou você ganha agora. Sim. Três faltas pra você bater. Sim. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. Sim. Então, eu tô empatado com você. Espero muito que você erre pra gente poder... Eu vou cornetar pra caralho. Vem. Vem pro fute. Vem, família. Vem pro fute. Vem pro fute. Vem pro fute. Vem pro fute. Não basta. Tô deitando. Um, dois, um, dois. Só toca e me voe. Só tapa de primeira. Vem pro desafio. Vem, família. É agora. É o último chute dele, hein? Capaba, pega essa bola. É a decisão, mano. Tá bom. Dois chutes. Dois gols. Parabéns pro fute. Dois gols. Dois gols para o Jucaleras. Na batida de falta. Vem pro fute. Tamo junto. Doleiro foi bem, né? Difícil, viado. O bagulho tá uma treta, hein? Que mistura de... Mano, isso é louco, viado. Estralando. Está estralando. É uma mistura de Wilson Nunes. Com fofão. Fofão. Com chucky. Com o menino do tabuão. Isso é louco. Cadê a docinha maravilhosa? Ela é uma boa menina. Seguinte. Pronto. Eu tenho que ir pra onde eu sei, né, irmão? Ótico. Pra onde você quer. Travessão. Bora. Certo? Três chutes. Vamos pra decisão. Vem pro desafio do travessão. Vem. Mas você, moleque. Aquele tapa folha seca que só você faz. Primeiro. É agora, hein? Muita calma, hein? É decisão, hein? É decisão, hein? Um e dois. Bom. Seu terceiro e último pênalti fica o fute. Vamos lá. Veja bem. Se você perder, você não ganhou. E se eu acertar, eu vou vencer. Então você tem a responsabilidade de fazer pelo menos um gol ou um acerto do travessão. Vamos lá. Não, não tô te dando a responsabilidade, não, irmão. Nenhuma pressão. Não, não, não. Tô passando nenhuma pressão pra você. É lá. Só te deixando bem ciente. O rei do travessão é o próximo. Ah, meu Deus. 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 Agora é torcer pra ele não acertar nenhuma. Tô nervoso. Tô nervoso. Eita, meu Deus. Dá responsabilidade, hein? Eita, porra. Ó. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que tapa de qualidade, ó, virando ouro. Vou falar o quê? Esse tapa foi um tapa com menos cleanser, mano. Menos cleanser. E empatei, viado. Tá brincando, é? E empatei. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai. Vamos lá. Alternado agora. Alternado agora, hein? Tô nervoso não. Já escolhi a minha bola pra bater. O bagulho tá um puta de um clássico, hein, viado. Pra porra. Ai, 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 ai. Que moleque, hein? Olha, mano. Igual perdada de engano. Sabe perdada de engano que bate? Aqui é o canal do futebol. Ó a responsabilidade agora, ó. Brasil e Argentina. Aqui tá pegado. Tá pancada. Olha a final. Brasil e Argentina? Tô pedrada na nuca. Vamos lá. Resposta, hein? Mas o canhoto tá fácil pra você, viado. É o canhoto habilidoso mais pro talentoso. E o canhoto tá fácil pra você, moleque. Vem, 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 vem pro fute, família. É nóis, ó. Satisfação total aqui, ó. Vem, vem, vem. Boa. Valeu, família. É nóis. Satisfação total. Parabéns. Obrigado. É nóis. Quero agradecer. Caralho, mano. Eu ia ganhar o terceiro desafio seguido no meu canal, mas também eu fui bem honesto com vocês e trouxe pessoas de qualidade. Vem pro fute. Tô com a faixa aqui, ó. Tô com a 10 aqui, ó. Vem, 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 vem. E Filipinho. Excelente, valeu. Cara incrível. Não se esquecendo que eu ganhei dois. Ficou maravilhoso. Ganhei dois desafios no seu canal, hein? Já tô percebendo que Filipinho no meu canal é sinônimo de derrota para a Jucaná. Filipinho, mas semana que vem eu te pego no meu próximo desafio. Excelente. Rapaziada, muito obrigado. Inclusive, também, Catuaba, meu parceiro. Boa, Catuba. Boa, Tita. Mulherão, baixa. Graças a Deus. Rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos perto de bater 500 mil inscritos no canal, conto com a sua ajuda e o seu apoio, certo? Então fortalece este vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu like. Se inscreve também no canal do Vem Pro Fute. A hashtag tá aqui embaixo. Tá na descrição o link dos dados dele. Vem pro Fute Espaço Alfredo E o meu Instagram é Vem pro Fute Underline Oficial Quero ver toda a família vem pro Fute aí dando like Vem no like Chama no like E o Felipinho? Só meu Instagram que tá lá, não tem um canal ainda Mas tá lá o Felipinho Reis no Instagram Fortalece lá também Dá um salvão lá Vai Felipinho, deixa um comentário lá Vai lá no Instagram do Felipinho E deixa um comentário o que você achou do Felipinho aqui no nosso canal Se você quer o Felipinho de novo no canal do Tio Canalha Então é isso Perdi pra essa lenda do futebol Obrigado por ter perdido, mano Obrigado, Felipinho Tamo junto Obrigado, Catuaba Tiaguinho, toca aqui Tiaguinho também Valeu, Tiaguinho, pela força Tamo junto Ó, mandar um salve pros caras lá do Clube dos Manos Lá da Casa Verde lá Que a gente bate a bola pros caras As molecada curte pra caralho o canal Ó, satisfação Tá ligado? Um abraço pra geral lá do Clube dos Manos Tamo junto, rapaziada Pei, pei, pei Quer mandar um salve? Um salve pra galera que são Bernardo ABC, Paulista, São Caetano, Santo André Tamo junto Sempre lado a lado Vem, 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 vem E aí?